Olha, o ano nem bem acabou e se prepare, hein, contribuinte, você já tem que se planejar financeiramente para o pagamento, sabe de quê? Imposto predial e territorial urbano, o IPTU. Os carnês do tributo chegarão à sua casa, às residências dos aracajuanos, no início de 2019 e com o valor reajustado. Em Aracaju, 280 mil imóveis estão cadastrados na Prefeitura. De acordo com o secretário da Fazenda, para 2019, o imposto será reajustado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi de 4,28%. Para os imóveis que estão com o valor de cobrança do IPTU menor, que é o valor da planta genérica de valores, será aplicado ainda um índice de até 5%. Os carnês, eles começam a ser impressos e distribuídos já agora no final do ano, na primeira semana de janeiro, eles já estarão sendo entregues nas residências. A partir da primeira pessoa que quiser, ela já pode entrar, olhar, imprimir e até pagar o seu IPTU de 2019. Ainda de acordo com o secretário, alguns imóveis são isentos da cobrança do IPTU. Imóveis com valor de avaliação de até 10 mil reais, com base em 2014, eles estão isentos. São imóveis que hoje valem em torno de 50 mil reais. Essa isenção é isenção automática, com base na lei, então não é necessário fazer nenhum tipo de requerimento. E a segunda maior hipótese é a hipótese de isenção por renda. Então, aqueles que têm renda familiar de até dois salários mínimos e que requereram essa isenção em 2018, poderão gozar agora em 2019. O vencimento para pagamento em cota única do imposto será dia 15 de janeiro e garante um desconto ao contribuinte de 7,5% para quem não possui dívida com o município. Para quem possui dívida, o índice fica em 2,5% de redução do valor. Para quem preferir pagar um imposto parcelado em até 10 vezes, a primeira parcela tem data de vencimento para 5 de fevereiro de 2019. Com o pagamento do IPTU, a Prefeitura de Aracaju tem uma previsão de arrecadar 170 milhões de reais em 2019 com o imposto. Dinheiro que já tem destinação certa. 25% ele vai para a educação. 20% também nós destinamos para a saúde. Os recursos que não estão vinculados nós aplicamos no recapeamento da cidade, na manutenção das vias, na limpeza urbana, manutenção das praças, contrapartida de obras, investimentos de infraestrutura, de saneamento, de habitação e também no pagamento do salário do servidor. Sobre o impasse na justiça da ação de inconstitucionalidade da lei de reajuste do IPTU, o secretário diz que não acredita que tem alguma decisão contrária ao que já está em vigor. Nós temos a convicção de que, ao final, a decisão do judiciário, seja na esfera local ou nos tribunais superiores, será pelo entendimento de que a lei aprovada em 2017 é válida e ela não é inconstitucional.